De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso Espaço Feminino Produção aqui da Boas Novas Seja bem-vinda a esse programa de saúde Do nosso Espaço Feminino Hoje o tema é saúde E a conversa vai ser muito legal Estou conversando aqui com o nosso chefe Vitor Castanho Que adora inventar coisas Na cozinha, não é isso? Hoje o que você traz é um dos seus experimentos É isso, do final de semana É, Vitor A cozinha é meio assim, né? Meio alquimia, essa coisa de... Tem que gostar, é Testando, variando São sabores, aromas, texturas E tantas coisas legais Para se viver aqui O que você vai trazer hoje para a gente, Vitor? Hoje são muffins de maçã integral light Em vez da manteiga, do óleo Que geralmente o pessoal costuma usar Nós vamos usar o iogurte e azeite Hum, iogurte e azeite, olha só Então é o seguinte, o Vitor contou para a gente Que recebeu um contato do Chile, Vitor, é isso? Isso, foi da última receita Da torta de banana Uma senhora passou um e-mail Dizendo que chegou a tarde Não conseguiu assistir a receita toda E aí pediu para eu passar a receita para ela por e-mail Muito legal Então, olha só, você que está acompanhando a gente Saiba que pelo site você assiste a programação toda da Boas Novas Ao vivo Por exemplo Às 15h30, hora de Brasília Você acompanha o horário inédito ao vivo do Espaço Feminino Agora ao vivo Você está aqui com a gente Assistindo pelo nosso site www.boasnovas.tv Beijo para quem está acompanhando pelo site E a reapresentação também no horário Que acontece às 6h da manhã, hora de Brasília Aí ela está com certeza assistindo por aí Viu, Vitor? E conseguiu a receita? Conseguiu, passei por aí Então tá bom Como é que é o nome dela? Lembra? Não lembro Não lembra Olha Já tem tempo, já Já, ó Beijo então para vocês que estão acompanhando Toda parte desse Planeta Querida A internet faz isso, né? Ela tira os muros que separam E deixa tudo meio que sem fronteiras No nosso assunto hoje do tema saúde Nós vamos conversar sobre medicação Com a nossa queridíssima e lindíssima A farmacêutica mais linda desse mundo Nossa querida Tânia Mouço Obrigada, querida Obrigada, Márcia Mas é porque você é muito querida mesmo É, obrigada Sempre que vem aqui nos ajuda tanto Obrigada mesmo, querida Obrigada pelo convite É sempre um prazer estar aqui falando com você Legal Muito bom E o clínico geral e médico orto-molecular Paulo Edson Obrigada, Paulo, por estar aqui Muito obrigado a você pelo convite mais uma vez Um prazer conhecer hoje a titular do programa É a terceira vez que a gente te vê E é um prazer enorme mesmo hoje Falar com você, falar com o telespectador Esse ouvinte fiel que o programa feminino tem E poder passar essas informações sobre saúde Para a nossa população Eu acho que é uma coisa muito importante Sim Muitas dúvidas a gente sempre tem aqui sobre a medicação E hoje a gente vive em um país Não sei se eu posso dizer isso Mas a gente está num sistema que se medicaliza Se automedicaliza Muito Tanta, tanta, tanta medicação E as pessoas se perdem um pouco com isso, né, Tânia? Se perdem Tem várias causas disso, né? Um é o nosso sistema de saúde Que realmente tem um problema sério Na quantidade de médicos Para atender a população E outra é a facilidade, né Que a população tem de chegar até uma farmácia E adquirir os medicamentos sem a prescrição, né Muitas vezes esses medicamentos, inclusive Deveriam ter uma prescrição e não tem Então a falta da receita E a venda indiscriminada de medicamentos Fazem com que as pessoas se acostumassem, né A ir lá e apanhar o medicamento Verdadeiros supermercados Onde você vai com uma cestinha E enche de remédio para dor de cabeça, né Analgésicos, etc E Paulo, isso está muito frequente Porque você vê, assim, o número de farmácias É, assim, incrível Você vê uma farmácia do lado da outra E a gente até, a farmácia meio que Eu, pelo menos, eu entro em algumas E eu tenho a sensação de que eu estou em qualquer lugar Menos numa farmácia Mas é interessante essa É muito interessante e muito cultural Isso Eu não conheço a Alemanha Mas segundo alguns amigos que vão à Alemanha Eles encontram uma farmácia em oito quadros Sim Aqui você encontra oito farmácias em cada quadro Exatamente De inversos valores Exatamente Quanto a esse conceito Eu acho que a nossa cultura Nós deveríamos começar na base educacional A orientar o nosso povo Por exemplo, quando o menino ali falou Sobre alimentação, o princípio hipocrático A alquimia da cozinha é uma bioquímica Sim Da farmácia Sim, com certeza Com certeza Com certeza Mas somos holísticos por natureza Em todas as funções Em todos os setores de nossa vida Então, mas nessa questão de cultura Nós deveríamos começar a termos o seguinte O que é farmácia e quem é drogaria? Legal Então, drogaria Você vai comprar drogas É onde ela faz essa cestinha E sai comprando a automedicação Para dor de cabeça Para reumatismo Para tudo isso E a farmácia É aquela que você manipula É a botica antiga Que você manipula Sua orientação especial Individual de cada paciente Então é uma pequena diferença Então são coisas contextualizadas Que culturalmente A gente iguala tudo Mas quem está na área de saúde É colega A gente também Quer dizer, a gente sabe Que existe uma leve diferença Nesse contexto Tinha Quer dizer, não A manipulação não faz Sem orientação terapêutica A drogaria te vende Sem orientação terapêutica Sim Então são detalhes Detalhes altamente relevantes Altamente relevantes E comprometem consideravelmente A saúde do ser humano Com certeza Você está entendendo Por que nós vamos conversar Sobre isso hoje? Medicação É a nossa pauta É a nossa pauta Do tema Saúde do espaço feminino Ao vivo Nesse horário De três e meia Hora de Brasília Se você estiver acompanhando Na reapresentação Às seis horas da manhã Durante a entrevista Os contatos dos nossos convidados Vão estar no vídeo É só acessá-los No programa de hoje A gente também tira esse tempinho Para poder Ter aquele caminho de oração Tão importante Tão necessário Que nos ajuda tanto Essa semana A gente começou Na segunda-feira Quando Pensando nos conteúdos Da Bíblia E sempre pontuando aqui Até estava conversando Com o Paulo E com a Tânia Que esse movimento De oração aqui Ele não é um movimento Estreito religioso Ele é um movimento Que nos Aproxima Cada vez mais De um relacionamento Estreito com Deus E Essa segunda-feira Nesse Caminho De relacionamento Com Deus Porque O cristianismo Você sabe Eu tenho dito isso Não é uma religião É um relacionamento Com Deus E aí Nessa segunda-feira A gente dando Caminhando Com esse nosso Objetivo De viver Esse relacionamento Com Deus E inspirando você A que tenha E viva Suas próprias Experiências Com Deus Nós começamos A semana Falando sobre os motivos Para agradecer A Deus É Hoje Nós somos muito Econômicos Quando se trata De agradecimento É Econômicos demais Quando se trata De reconhecer Alguém E agradecer Nós Somos Muito falhos E a gente Precisa rever isso Na nossa vida É muito Já está se tornando Assim Um pouco raro E eu vejo pessoas Assim até surpreendidas Quando alguém Agradece Acontece alguma coisa E a pessoa diz Muito obrigada Eu já vejo um certo espanto Até Quando palavras como Com licença Obrigada Por favor Elas estão ficando Cada vez mais raras No nosso vocabulário E essa semana Eu Quero viver Com você Essa caminhada De Nos dar conta Que precisamos Ser mais gratos Gratos a Deus Gratos as pessoas Reconhecendo seus papéis Seus valores É Só um convite Que eu gostaria De estar fazendo Com você Porque eu tenho Vivido isso E desse pão Que eu tenho Me alimentado Que é da gratidão Tenho feito muito bem Porque tem me Fortalecido Tem me inspirado E É tão apropriado O ser grato Que a Bíblia Inclusive Quando nos Convida A esse movimento De gratidão Para a gente Poder ter Qualidade de vida A Bíblia Ela nos diz Que Quando Andamos Por uma rota De Murmuração Reclamação E você sabe A murmuração Ela vem com Umas roupas Muito engraçadas Ela vem Com aquela roupa Do mau humor Ela vem com aquela roupa Da raiva Ela vem com aquela roupa Da insatisfação E A Bíblia nos orienta Que Esse hábito De murmurar De reclamar De estar o tempo todo Com uma atitude crítica Muito crítica E crítica Pejorativa Sobre as coisas Reclamando Com tirania Sem reconhecer os esforços Isso traz destruição Isso traz destruição Para a nossa vida Destrói você Já viu a casa de Crítica Que são crianças Que são crianças No vídeo Não pelo problema Mas apesar do problema Tu cuida Tu cuida Tu cuida da gente Agradecer as pessoas Reconhecê-las Reconhecer o teu O teu valor Sobre nós A tua importância Deus Na nossa vida Reconhecer a importância Das pessoas Que estão ao nosso redor Queremos nos dar conta Queremos nos dar conta Se estamos murmurando Queremos mudança De mentalidade Quanto a isso Queremos qualidade De vida Queremos uma casa Mais bem-humorada Mais alegre Mais suave Mais forte Mais segura Que hoje haja Um despertamento Muito grande No nosso coração Queremos estar Sempre gratos A ti Deus E reconhecer agora Que tu cuida da gente Tu cuida da gente Graças te damos Pelo teu amor Que não falha Amém Combinado? Daqui a pouquinho Depois do intervalo Mais espaço feminino Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau